Existem filmes que nos tocam de diferentes formas, seja por ser disruptivo de alguma forma e revolucionar, tanto em história quanto em tecnologia, seja por ter uma trama tão bem conduzida que fica gravada na sua memória como uma gostosa lembrança. E existem aqueles filmes que simplesmente nos tocam por ter histórias necessárias. E esse é exatamente o caso do longa Ruído, produção dramática mexicana que acaba de chegar na Netflix. Nesse vídeo aqui faço uma análise sem spoilers sobre essa produção e num segundo momento faço um final comentado, tirando algumas dúvidas pontuais que o longa acaba deixando. Mas fica tranquilo, se você quiser evitar os spoilers ou até mesmo pular para eles, eu te ajudo. Eles começam nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, você já sabe, faço a análise sem spoilers e não esquece o like agora no comecinho, se inscreve no canal e bora lá. Primeiramente, Ruído é um filme que aborda questões sociais e facilmente podemos caracterizar ele como uma denúncia social. Isso porque ele traz uma trama que soa muito real, por ser baseada em inúmeras histórias reais. Apesar de não ser uma adaptação de nenhuma em particular. Nele, uma mãe procura uma filha adulta desaparecida há nove meses. Ela desapareceu deixando poucos rastros e causando uma dor imensa em sua família. Essa mãe, a Júlia, não consegue se conformar com o tratamento que as autoridades públicas estão dando para este caso de desaparecimento. E ela consegue perceber, e nós como público também, que somente com os esforços das autoridades públicas e da polícia, dificilmente sua filha será um dia localizada. E dessa forma, ela decide buscar a verdade a todo custo, seja qual for essa verdade. E com isso, aos poucos, ela descobre que essa luta individual dela faz parte de uma luta coletiva muito maior de centenas e centenas de mães, filhas, esposas e irmãs que estão atrás de seus entes queridos desaparecidos. Bem, pessoal, quem decide assistir Ruído facilmente percebe que esse filme soa como um grito de socorro, um pedido de ajuda. É algo muito doloroso de ser assistido por ter uma carga emocional gigantesca. Mas, ao mesmo tempo, é isso que torna ele tão importante de ser assistido. Perder um filho ou um ente querido porque ele morreu traz uma dor sem comparações nesse mundo. Mas não saber se uma pessoa amada que está desaparecida um dia voltará para casa, viva ou morta, é algo apavorante. E a gente vê esse sentimento e essa dor nos olhos da protagonista e de várias outras mulheres que ela conhece ao longo do filme. São mulheres que estão atrás de respostas, mas não ter resposta nenhuma. Nem se seu filho está vivo ou morto. É algo muito desesperador, que destrói qualquer um. E algo que bate muito forte em quem assiste, realmente, é como uma facada, pelo menos pra mim foi, é a etapa de aceitação, em que essas mulheres querem respostas a todo custo. Mesmo que isso signifique aceitar que as pessoas que buscam podem estar mortas em qualquer lugar. Porque pior do que enterrar um filho, um marido ou um irmão, é nunca ter um corpo para enterrar. E esse filme, realmente, acaba sendo um veículo que dá visibilidade para a luta de mulheres e grupos de apoio que buscam pessoas desaparecidas. Fora isso, também assistimos a formas de protestos contra a conivência do Estado, como a falta de justiça para essas famílias, que estão sem respostas. E também a conivência em relação à violência contra a mulher e o feminicídio. Então, tenha em mente que ruído é muito mais que uma história fictícia. É um veículo para algo muito maior. Para algo que ele acaba representando e dando voz. Justamente por conta disso, não esperem uma trama 100% redondinha que preenche todas as lacunas e não deixa nenhuma ponta solta. Não. E fora isso, também é muito fácil interpretar o final de forma errada. E é por conta disso que na segunda parte do vídeo eu explico ele para vocês em detalhes. Além disso, a produção também conta com algumas imagens que parecem aleatórias e soltas dentro da narrativa. Mas assim, gente, não é bem por aí, hein? Elas exigem uma interpretação de quem assiste, sabe? E também eu comento elas na segunda parte do vídeo. E bem, algo que me encantou em ruído, e aqui eu me refiro especificamente ao título dele, ruído, É o modo como esse título traduz perfeitamente o que a história provoca e a experiência que ele proporciona. Encontramos ali um contraste muito grande entre o silêncio que beneficia criminosos que saem impunes, mesmo tendo culpa comprovada no desaparecimento de pessoas, e o estrondo, o barulho que essas mulheres fazem em busca de justiça. Então, o tempo inteiro, a produção provoca esse ruído desconfortável que te penetra e te consome, te destrói por dentro. Além disso, como eu já mencionei vagamente, o longa toca de forma incisiva na opressão feminina e também na luta feminista pelos direitos das mulheres. E saiba que ao final, esses pontos ganham muita relevância, ao ponto de tornar o final um pouco caótico, um pouco não, bastante, e elevar abruptamente o ritmo dessa história. Outro debate que a produção levanta é a censura e a perseguição a jornalistas, que fazem seu trabalho de modo sério e comprometido com a verdade. Na história, encontramos uma jornalista que trabalha ao lado da protagonista, e apesar dela não ser crucial para a história, a presença dela é muito significativa e importante, pois ela está ali representando uma classe que trabalha de mãos dadas com as famílias de pessoas desaparecidas na vida real. Então, assim, Ruído é um filme muito denso e tem várias camadas dentro dessa história. E bem, agora falando de alguns aspectos mais técnicos do filme, saiba que é bem perceptível o modo como ele escolhe trabalhar com alguns ângulos bem específicos. Especialmente, Plano Médio e Primeiro Plano. Dessa forma, a gente sempre está prestando muita atenção no rosto dos personagens, seja nas expressões deles ou nos olhares que eles carregam. E isso ajuda demais a traduzir o sentimento de autenticidade que essa trama proporciona. Sem contar que as atuações estão fantásticas e super emocionantes. Então, não tem como assistir esse filme e não ficar devastado. Por fim, saiba que a essência feminista do longa não é à toa, visto que a diretora e também roteirista dele, Natalia Beristain, tem experiência com produções que carregam essa causa. Além disso, ela é filha da atriz protagonista na vida real, assim como o ator que vive o ex-parceiro dela. Ou seja, os pais da vítima desaparecida na história são os pais da diretora. Curioso, hein? Esse filme rendeu um trabalho em família. Bem, pra mim, Ruído é um baita filmaço com uma hora e quarenta de duração. Mas tenho ciência que ele não vai funcionar para todo mundo. Ele não tem uma história redondinha e você também tem que se esforçar para interpretar ele. Então, se você não busca um filme nesse estilo, tá tudo certo, gente. É tudo questão de gosto e preferências para momentos do dia. Porém, 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 se você decidir embarcar nessa viagem, certamente você não vai esquecer por muito tempo aí o sentimento que essa experiência irá te provocar. Você pode esquecer a trama em si, o nome dos personagens, o desfecho dela. Enfim, pode esquecer tudo sobre esse filme. Mas não tem como esquecer o modo como ele te tocou. E aí, vai dar uma chance para Ruído? Se sim, saiba que agora vou para a segunda parte do vídeo. Ou seja, para a parte com spoilers. E se você não quer ter nenhuma surpresa estragada, pra você, beijinhos e tchau, tchau. Agora, se você segue comigo, bora papear sobre Ruído. Ok, pessoal. Para essa segunda parte do vídeo, eu acho importante focar nas principais dúvidas que o filme acaba deixando pra gente. Primeiramente, o que aconteceu com a jornalista Abril? Bem, ela acabou sendo silenciada pela polícia e mais especificamente, né, por milicianos. Acontece que ela é uma profissional que atua ajudando mulheres a encontrar respostas e justiça por seus familiares desaparecidos. E com isso, ela trabalha fazendo investigações de crimes do gênero. E por conta disso, o trabalho dela gera muita exposição e ela acaba cutucando gente da pesada. O que, consequentemente, é um trabalho que apresenta riscos e ela tem ciência disso. Mas ela sente que precisa fazer a diferença no mundo e lutar por essas mulheres. Afinal, ela tem uma filha e quer lutar por um futuro mais justo para sua menina. Justamente por isso, acaba que ela e a Júlia, a protagonista, se aproximam nesse filme. E é ela quem acaba mostrando para essa personagem meios de investigar por conta própria o que aconteceu com a Ger, a filha desaparecida da Júlia. Acontece que durante a investigação que as duas estão fazendo, a Abril consegue publicar uma matéria denunciando, né, reportando um container que elas visitaram. E estava cheio de corpos femininos. E esse artigo foi replicado em diversos jornais nacionais, gerando muita atenção para ela. E possivelmente, isso deve ter irritado algum grupo de tráfico humano e, consequentemente, eles pagaram para milicianos dar um fim nela. O que resultou naquela prisão indevida que ela teve. Ela estava em um ônibus e ela foi retirada, foi presa por policiais. E depois, nunca foi mais vista. Ou seja, não temos nenhuma resposta acerca do paradeiro dela. Não sabemos se ela foi solta com vida, se ela foi sequestrada e pediram algum valor pelo resgate dela ou se ela foi simplesmente morta. Mas sabemos que essa é a forma de abordar a opressão e o silenciamento que jornalistas sofrem. E sabemos que não são raros os casos de jornalistas ou militantes por causas sociais que desaparecem do nada, misteriosamente. E bem, avançando aqui para outra pergunta importante que o filme deixa. O que realmente aconteceu com a filha da Júlia? Acaba que essa personagem, lá no final, conseguiu conversar com um homem que estava retido pela polícia e estava prestes a ser liberado. Ele trabalhava numa gangue que atua na região em que a filha dela desapareceu. E, basicamente, o promotor que está cuidando desse caso da Ger, né, a filha desaparecida, decidiu dar uma oportunidade para a Júlia conversar com ele e, quem sabe, obter alguma resposta. E esse personagem, ao ver as fotos da Ger, fala para a Júlia parar de procurar ela porque ela nunca vai encontrar essa personagem. O que deixa implícito na história que ela foi morta pela gangue desse personagem. E mais que isso, ele diz que ela estava com uma cocaína que não era deles e também que ela era gostosa. Então, basicamente, foram por esses motivos que ela morreu, apenas por conta disso. E, na verdade, possivelmente, deve ter sido abusada sexualmente também antes de morrer. Inclusive, a polícia chegou a obter imagens do bar em que a Ger desapareceu. E sim, falaram para a Júlia que ela estava utilizando a droga antes de sumir. Mas a pergunta que a protagonista sempre se faz diante da incompetência do Estado em fazer justiça para a filha dela é Será que, por estar usando drogas ou ser usuária de drogas, a filha dela merecia desaparecer e agora não merece justiça? Após essas revelações do membro da gangue, a protagonista fica transtornada. E, ao sair daquele prédio, acaba se metendo num protesto feminista contra o feminicídio e a opressão feminina que acontece no México. E acaba que ela se sente abraçada por aquele movimento. E também entende que aquela luta também é pela filha dela que morreu, apenas por ser mulher. Como outras centenas e centenas de mulheres que morrem no México anualmente. No entanto, a polícia aparece e começa a ser muito agressiva com todas as mulheres que estavam naquele protesto. Gerando um mega caos onde ninguém está seguro da agressão policial. Dessa forma, as mulheres se espalham e correm em diferentes direções. E acaba que, durante a violência policial e o desespero das mulheres, a protagonista é atingida por um policial e fica meio desorientada no chão. E quando ela finalmente recupera a lucidez, percebe que tem alguém guiando ela ali no meio do caos. E daí, o filme corta para uma cena em que a Júlia e uma mulher misteriosa estão em um local meio desértico. E logo em seguida, é revelado que essa pessoa é a filha dela, a Ger. Tá, então quer dizer que a filha dela tá viva no final do filme e aquele homem mentiu ou se enganou? Não! Não, 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 não. De forma alguma. A filha dela tá morta. Ponto. Ela realmente foi assassinada por aquela gangue. O que acontece é que essa cena pode ser interpretada de diferentes formas. Uma das muitas formas de interpretar esse final é que a Júlia acabou morrendo naquele ataque policial. Talvez a pancada que ela levou foi muito grande, pode ter morrido pisoteado, enfim. Mas, de alguma forma, ela morreu e, dessa forma, ela pôde reencontrar a filha dela, já que agora ambas estão mortas. Outra interpretação que podemos tirar desse final seria encarar como se, para a Júlia, aquele protesto tivesse mudado a vida dela, porque ele a libertou. Já que, finalmente, momentos antes, ela teve respostas sobre o que aconteceu com a filha dela. E agora ela entende que a filha dela a guiou para essa luta. Aquela luta em defesa dos direitos das mulheres é a luta da Júlia, agora em memória da Ger. E em defesa de milhares de outras mulheres. Uma outra possibilidade que eu encontro para interpretar esse final é que ele está ligado diretamente com aquelas cenas solos da Júlia. E, dessa forma, vamos para a última pergunta que eu acho interessante discutir aqui com vocês nesse vídeo. O que aquelas cenas soltas da Júlia representam? Já que, nessas cenas, a personagem está no meio do nada, refletindo e gritando, às vezes. Bem, na minha visão, essas cenas representam o estado de espírito da protagonista. Ela estava se sentindo perdida, vazia, confusa, sem saber como reencontrar o caminho da vida. E, ao mesmo tempo, todas aquelas reações e emoções que ela expressa nessas cenas representam o interior dela, o que ela estava sentindo. Ela queria gritar para o mundo, só que os gritos de socorro dela não eram ouvidos. Ela estava se sentindo completamente sozinha. E o fato dela reencontrar a Ger e ser guiada por ela, assim como ter descoberto o que realmente aconteceu com a filha dela e ter encontrado uma causa para lutar, agora ela sente que é como se a filha dela estivesse com ela naquele cantinho. Esse lugar sempre vai continuar existindo dentro dela. Nunca mais ela vai conseguir se livrar dessa dor. Mas, de alguma forma, agora que ela tem todas essas respostas, ela sente que agora a filha dela está ao lado dela. Essas são as minhas interpretações para o final do filme. Mas, me conta aqui nos comentários quais são as suas interpretações e o que você achou dele. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.